O governo da Bolívia deu início à devolução de carros apreendidos pela Divisão de Prevenção de Roubos de Veículos da Bolívia, de prove, no início do ano. Mato Grosso é o segundo estado com o maior número de veículos já repatriados da Bolívia. Ao todo, 5 mil veículos devem retornar para o Brasil nos próximos meses. Os automóveis estão sendo devolvidos em lotes, sendo que o primeiro já foi repassado no início de novembro. Até o momento, cerca de 400 carros foram repatriados. Desde o primeiro, 55 pertence a proprietários matogrossenses. O problema já é antigo. A maioria dos carros roubados no Brasil são levados para a Bolívia. E Mato Grosso, que tem uma extensa área de fronteira com o país, ainda é mais prejudicado. Milhares de veículos roubados no estado, poucas horas depois, já estão atravessando a fronteira. O que dificulta o trabalho de recuperação. Foi o que aconteceu com esse vendedor de Cuiabá. Ele teve a moto roubada em 2011 e não tinha mais esperanças de recuperá-la. Muito feliz, fiquei muito contente, já era um momento que eu nem contava mais com isso. E aí eu fiquei mais feliz em saber que foi um deputado daqui da nossa terra, o Emanuel Pinheiro, que batalhou por essa lei, que fez com que repatriasse os veículos de lá. E o meu foi vindo nessa remessa e me fez reviver de novo e ter um patrimônio de volta. Até há pouco tempo atrás, grande parte dos veículos roubados no Brasil eram legalizados na Bolívia. Em maio de 2011, o presidente Evo Morales baixou a lei número 133. Ela simplesmente legalizava todos os veículos brasileiros que circulavam clandestinamente pelo país. A lei já vinha sendo editada há vários anos. Estima-se que hoje circulem pelas ruas das cidades bolivianas mais de 10 mil veículos clandestinos provenientes do Brasil. A lei baixada pelo presidente Evo Morales acabou provocando reação no Brasil, principalmente nos estados que fazem divisa com a Bolívia. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Pouco tempo depois de publicada a lei, os estados brasileiros que fazem fronteira com a Bolívia deram início a uma reação. Ela foi liderada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No Senado Federal, eles denunciaram o problema da legalização de veículos brasileiros que circulavam na Bolívia. O Senado acionou os Ministérios da Justiça e de Relações Exteriores. O Brasil pressionou e o presidente Evo Morales acabou voltando atrás e revogando a lei. No início desse ano, o governo boliviano devolveu ao Brasil um primeiro lote de veículos que circulavam clandestinamente no país. Ao todo, foram repatriados 397 veículos, sendo 55 de Mato Grosso. Os que serão repatriados nesse acordo que conseguimos de primeira monta são 5.200 veículos. Desses 5.200 veículos, somente 397 foram entregues nesse primeiro lote. E desses 397, 55 são do estado de Mato Grosso. E nesse momento estamos já trazendo a relação oficial aqui para o nosso estado, para que possamos identificar, localizar os proprietários e devolver o seu patrimônio que lhes foi roubado. Por enquanto, os veículos estão no pátio da sede da Polícia Civil em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Para que sejam trazidos para Cuiabá, os proprietários vão ter que arcar com os custos do serviço de guincho para fazer a remoção. A diretoria do DETRAN de Mato Grosso recebeu a lista dos 55 veículos que serão devolvidos para o estado. Caberá ao órgão fazer a identificação dos respectivos proprietários. O mais difícil foi feito. A revocação da lei boliviana, esse trabalho do parlamento, tanto em Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul, que impulsionou esse trabalho. Pelo menos 5 mil veículos, entre carros e motos, devem ser devolvidos para o Brasil. Esses 397 já entregues, fazem parte apenas do primeiro lote de devolução. A expectativa é que até o início do próximo ano, outros veículos sejam repatriados para o Brasil. A maior parte deles são oriundos de Mato Grosso. E hoje, podemos dar o primeiro passo dessa conquista, depois de longos dois anos. Podemos dar esse primeiro passo à frente dessa nossa vitória, recebendo o primeiro lote de veículos repatriados para o Brasil e que, do estado de Mato Grosso, somam a quantia de 55 veículos.